Música Crime de lesão corporal na direção de veículo não permite a absorção do delito de embriaguez. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi aplicado pelos ministros da quinta turma ao rejeitar pedido de absorção do crime de condução de veículo sob o efeito de álcool pelo delito de lesão corporal na direção de veículo em caso de atropelamento. De acordo com o processo, o motorista dirigia embriagado quando atropelou um pedestre na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Em primeira e segunda instâncias, ele foi condenado por embriaguez ao volante e lesão corporal e teve pena de um ano de detenção, além da suspensão da carteira de motorista por quatro meses. Mas ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou que, como o crime de lesão corporal é mais grave, deveria absorver o delito de embriaguez ao volante pelo princípio da consunção. Um crime fim, um crime mais grave, absorve uma conduta meio. Então, quer dizer, eu vou utilizar um tipo penal mais grave que necessariamente utilizou uma conduta meio e vou absorvê-la. A exemplo disso é quando eu tenho uma fraude, eu tenho um estelionato e eu vou utilizar alguma modalidade, alguma hipótese de fraude para cometer o estelionato. Então, essa fraude que foi utilizada é absorvida pelo crime fim e mais grave. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a jurisprudência do tribunal impossibilita a aplicação do princípio da consunção para os delitos citados no caso. Isso porque os crimes são previstos no Código de Trânsito Brasileiro separadamente. O de condução de veículos sob o efeito de álcool é previsto no artigo 306. Já a lesão corporal na direção de veículo está tipificada em outro artigo, o 303. Os ministros da quinta turma também destacaram que os crimes possuem momentos consumativos diferentes e que, assim, um não depende do outro para acontecer. Nesse caso, o que se estava propondo no julgado era que, ao fim, aquela conduta, no caso de estar causando dano, a lesão corporal culposa, ela deveria ser incorporada em razão do fato de ele estar dirigindo, estar conduzindo sobre o estado de embriaguez. Só que a decisão afastou essa hipótese porque são tipos distintos, quer dizer, são tipos penais distintos porque protegem bens jurídicos diferenciados.